Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Ferreira, da equipe de filosofia do Descomplica, e nesse Quero Que Desenhe, nós falaremos daquele que é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes filósofos contemporâneos. Ele mesmo, Michel Foucault. Mas antes de começarmos, deixei o link para o download desse mapa mental aqui na descrição. Vamos lá? Paul Michel Foucault nasceu em 1926, numa pequena cidade da França, e embora venha de uma tradicional família de médicos, interessou-se pela filosofia. Contrariando aquela ideia estereotipada do filósofo como alguém parado, que apenas reflete sobre as coisas do mundo, Foucault teve uma vida marcada pela participação ativa em protestos e lutas sociais, sendo inclusive um dos criadores do JIP, Grupo de Informações sobre as Prisões, uma iniciativa que buscava chamar a atenção para a situação intolerável nas prisões francesas. A sua obra é tão profunda e tão variada que ainda hoje influencia diversas áreas do conhecimento, como a história, a sociologia e a medicina social. Para compreendê-la melhor, alguns estudiosos a dividem em eixos temáticos, sendo que os mais importantes são a arqueologia e a genealogia. Tais eixos temáticos são os métodos filosóficos que estão presentes na construção do seu pensamento. Para Foucault, a arqueologia é o método que busca compreender como um saber vem a ser o que é, ou seja, quais são os processos e discursos necessários para que algo seja institucionalizado, legitimado e aceito pela sociedade como um saber. Note que, diferente dos filósofos tradicionais, Foucault não está interessado em afirmar se um determinado saber é verdadeiro ou falso. Seu objetivo é investigar como esse saber se constitui. Tomemos como exemplo o livro A História da Loucura, publicado em 1961. Nessa obra, Foucault se propõe a investigar como o fenômeno da loucura se deu ao longo da história, de modo a estabelecer quais foram os discursos que formaram a nossa compreensão atual a esse respeito. Para isso, ele divide a loucura em três experiências distintas. A experiência trágica, a experiência moral e a experiência científica. A primeira fase da loucura, entendida como uma experiência trágica, é aquela que se dá entre a Idade Média e o Renascimento. Nessa fase, a loucura é percebida como a manifestação de forças cósmicas obscuras, que ameaçam a ordem universal. Aqui, a loucura é um fator decisivo para a exclusão de certos indivíduos do espectro social, pois os loucos estavam destinados a vagar do lado de fora das cidades. A segunda fase, chamada de experiência moral, corresponde ao século XVII, momento em que a loucura passa a ser compreendida como o contrário da razão, isto é, como desrazão. Nessa fase, os loucos são tidos como imorais ou como monstros a serem punidos. Por isso, são retirados de qualquer condição em que possam prejudicar os demais. Assim, eles são amontoados em hospitais gerais, ao lado de marginais, delinquentes e de todos aqueles que perturbam a ordem estabelecida. Por fim, a terceira fase, conhecida como experiência científica, começa no século XIX e se estende até os nossos dias. Aqui, a loucura se torna objeto do discurso médico e passa a ser compreendida como uma doença mental. Nessa fase, o louco não é mais excluído da sociedade. Agora, ele passa a ser tratado através de terapias e medicamentos para se libertar de sua loucura ou alienar-se dela. A partir da investigação arqueológica de Foucault, nós podemos refletir sobre as relações de poder que estão presentes na nossa concepção de loucura. Como vemos, mais do que uma questão de ordem médica, a definição da loucura é também uma forma política que envolve o discurso científico e pretende adestrar e dividir os homens entre loucos e sãos. Pesado, né? Vem comigo que tem mais. Essa reflexão nos leva ao segundo eixo temático da obra de Foucault, qual seja a genealogia. Se no primeiro momento a arqueologia estava interessada em investigar quais são os processos e discursos que legitimam o saber, a genealogia busca entender qual é a gênese do poder, isto é, como ele se origina e se transforma ao longo do tempo e quais são os dispositivos e as práticas sociais que o sustentam. Na obra Vigiar e Punir, de 1975, Foucault se propõe investigar, de maneira genealógica, o processo de generalização das prisões e o surgimento das instituições disciplinares. Para isso, ele analisa as punições praticadas contra os criminosos até meados do século XVIII. Tais punições, chamadas de suplício, tinham como objetivo principal causar uma dor insuportável no corpo do condenado, de modo que ele servisse como exemplo para os demais. Assim, Foucault descreve o caso de Damien, um homem que, após ser condenado por parricídio em 1757, teve o corpo desmembrado por cavalos e queimado em praça pública. Em seguida, Foucault descreve uma nova cena, 30 anos mais tarde, em que diversos delinquentes estão confinados em uma rígida prisão da França. Esse contraste nos mostra como, em um curto espaço de tempo, as novas ordenações jurídicas buscaram criar uma imagem de humanização e racionalização da pena, afastando-se do suplício como forma de punir o corpo do condenado e aplicando a privação da liberdade como forma de punir a sua alma. Nesse novo sistema penal, o encarceramento se generaliza como a principal punição para os mais diversos crimes, variando apenas no tempo de prisão previsto para cada um deles. Assim, surgem os mecanismos de vigilância, que produzem aquilo que Foucault denomina corpos dóceis. Ou seja, a partir do século XVIII, com a implantação das prisões, das escolas, dos hospitais psiquiátricos e dos quartéis, os corpos das pessoas foram sendo educados, isto é, tornados obedientes a certos tipos de comportamentos, gestos e posições que servem a um certo tipo de controle. Desse modo, os corpos dos indivíduos passam a ser politicamente dóceis e economicamente úteis. Essa docilização dos corpos se dá por meio de inúmeras técnicas disciplinares, como a criação de espaços individualizados, o controle da atividade e a gestão do tempo. Para Foucault, o poder disciplinar não apenas destrói, mas também constrói novos sujeitos, capazes de se submeter a rotinas, comportamentos, padrões de eficiência e, sobretudo, à vigilância. Pouco a pouco, toda a sociedade absorve essa necessidade de vigiar e de estar sendo vigiada. Segundo Foucault, o panóptico é um símbolo da sociedade disciplinar em que vivemos. Para quem está perdido nos conceitos, o panóptico é um modelo de prisão ideal proposto pelo filósofo inglês Jeremy Bentham. Nesse modelo, há uma torre de vigilância centralizada com diversas celas no entorno. Essa mudança na estrutura das prisões permite, ao mesmo tempo, reduzir os custos e intensificar os mecanismos de controle. Uma vez que os vigilantes observam as celas do alto da torre, sem, no entanto, serem observados, haverá entre os presos uma dúvida da vigilância, que garantirá o bom comportamento, mesmo se ninguém estiver olhando. Isso equivale ao famoso, sorria, você está sendo filmado. Rompendo com a visão tradicional, Foucault entende que o fenômeno do poder opera de maneira microfísica. Micro, porque não é só o Estado ou as grandes instituições que o exercem. O poder está presente nos menores espaços, isto é, em todas as relações humanas, como na sua relação com seus pais ou com seus amigos. E física, porque interfere diretamente nos corpos. Ao pensar o corpo como um espaço de poder, Foucault desenvolve as concepções de biopoder e biopolítica. Porém, para compreendê-las, é preciso voltar um pouco no tempo. Na teoria clássica da soberania, o direito de vida e de morte é um dos atributos fundamentais. Em outras palavras, a vida e a morte dos súditos dependem da vontade do soberano. No entanto, com as transformações políticas do século XIX, o direito de soberania se modificou. Se estava em poder do soberano fazer morrer, agora o seu papel é justamente o oposto. Ele deve proteger a vida dos súditos. É dessa preocupação com a vida que surge a biopolítica, com uma nova tecnologia do poder. Aliado às técnicas disciplinares de que falamos antes, a biopolítica não lida com o corpo individual, nem com o corpo social, mas com a noção de população enquanto problema político, científico, biológico e de poder. Trata-se, portanto, de um conjunto de processos como a proporção dos nascimentos e dos óbitos e a taxa de reprodução e fecundidade de uma população. Por isso, a natalidade, a mortalidade e a longevidade constituíram os primeiros objetos de saber e de controle da biopolítica, pois são esses mecanismos que vão fixar um equilíbrio e manter uma média populacional. Na perspectiva da biopolítica, as morbidades, isto é, a forma, a natureza, a extensão, a duração e a intensidade das doenças são entendidas não enquanto causas de morte, mas sim como fatores que diminuem a força e o tempo de trabalho dos indivíduos. Surge, então, uma medicina que tem por função a higiene pública e a medicalização da população. Além disso, surgem as instituições de assistência, de poupança individual e coletiva e de seguridade, que lidam com a velhice e com a incapacidade para o trabalho. Diferente do direito de soberania, que se exercia pela violência física e pela extinção da vida do indivíduo, o biopoder se exerce de modo sutil, não pelo enfraquecimento das forças vitais, mas pelo seu controle, não pela diminuição da saúde do corpo, mas pelo seu adestramento. O modo como o biopoder se exerce é, sobretudo, através das normas, das regras e dos regulamentos. Sua lógica é a da disciplinarização dos corpos, mantendo-os vivos, saudáveis e úteis para o sistema econômico vigente. Por fim, não se esqueça de baixar o mapa mental com todo esse conteúdo, para que você possa consultar sempre que quiser ou tiver uma dúvida. Se você ainda não é aluno da Descomplica, aproveita que na descrição também tem um link para assinar a Desco no precinho e poder continuar sua preparação e mandar benzão no Enem e vestibulares. Não deixe de dar um like no vídeo se você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. Até a próxima!